Então vamos entender como é que o Revit vai ser utilizado para poder gerar o link que vai nos dar o acesso por celular a nossa realidade virtual, digamos assim. Então esse é um projeto básico que já vem dentro do Revit, se você não sabe onde encontrá-lo, basta vir aqui no Arrizão, clicar nessa setinha ao lado do Open e clicar em Sample Files. E aí você vai encontrar esse Rack Advanced Sample Project. E iniciando, a gente vai ter que fazer o login na nossa conta da Autodesk, no Autodesk 360. Se você não tem um login ou não sabe como fazê-la, entre aqui no nosso blog, no site da BIM Experts, e em downloads você vai ver esse vídeo, instalando o Revit por 5 anos, e aí tem um vídeo aqui explicando passo a passo como criar esse login de estudante e como fazer o acesso à sua conta. Lembrando pessoal, isso é uma licença estudantil, não é uma licença para fins comerciais. Então voltando ao Revit, a gente vai criar uma câmera em um ponto qualquer, eu vou criar essa câmera aqui, pegando todo o meu projeto. Como é um exemplo demonstrativo, eu não vou trabalhar muito nessa imagem dessa câmera, a gente só vai entrar aqui em View, e a gente vai pedir para renderizar essa imagem na nuvem, Render in Cloud. Então é a partir desse Render in Cloud que a gente vai precisar da nossa conta do A360. Então eu vou continuar. E aqui vem a grande jogada, como criar uma renderização para ser visualizado com o nosso óculos de realidade virtual. A gente vai mudar o tipo, o Output Type, para Stereo Panorama, ou seja, é um panorama que tem essa visualização, 360 graus. E existem outras configurações que não é a finalidade desse vídeo, mas a gente vai apenas pedir para iniciar a renderização. E eu já tinha feito outras vistas que foram criadas nesse próprio modelo. E para a gente acessá-las, basta a gente clicar aqui em cima, em Render Gallery, na qual ele vai nos abrir todas as renderizações na nuvem que fizemos no Autodesk. No meu caso, eu já tenho algumas abertas. E aquele projeto que vimos é esse aqui em cima. Note que ele já tem essa imagem do óculosinho. Então eu vou clicar, por exemplo, nessa imagem, que é uma renderização até com efeito luminotécnico, né? A gente tem um estudo de luminários. E note que aqui embaixo tem essa opção, Preview on your phone. Então eu já tinha clicado nessa opção e ele vai nos dar um link. E é exatamente esse link que você vai utilizar para abrir com o seu celular. Então em um projeto, por exemplo, no projeto executivo, você pode colocar esse link. Você pode até criar um QR Code que já está feito aqui, escanear com o seu celular. Isso você pode colocar até dentro da sua prancha final. E isso já vai ser embutido no projeto. Então é uma visualização bem interessante que aqui no próprio computador eu posso visualizar 360 graus, para cima, para baixo. É bem dinâmica. E aí no seu celular vai ser bem mais interessante.